Fala galera, Daniel aqui falando com vocês de mais um vídeo no canal, o Dica é Daniel. Bom, muita gente me pergunta assim, Daniel, posso criar artigo inteligência artificial, chat de GPT e ser aprovado no AdSense? Isso não é proibido? Parece que o Google liberou, hein? Parece que o Google liberou. Eu tenho aqui um artigo do Google, site oficial do Google, tá? Central de pesquisa do Google. Vou mostrar pra vocês que sim, você pode criar sim, tá? Mas ele tem um alerta, um alerta pra quem cria. Preste atenção. Ó, é isso aqui, orientação de pesquisa do Google sobre conteúdo gerado por inteligência artificial. Foi quarta-feira, no dia 8 de fevereiro, cara, de fevereiro, já tô no final do ano e não tinha visto isso aqui ainda. Ó, no Google acreditamos há muito tempo no poder da IA para transformar a capacidade de apresentar informações úteis nesta postagem. Vamos falar sobre como o conteúdo gerado por inteligência artificial se encaixa na nossa abordagem de longa data para mostrar conteúdo útil para as pessoas na pesquisa. E aí, olha só, o objetivo do sistema é que, ó, recompensando o conteúdo de alta qualidade. Não importa como foi produzido. Isso, galera, eu garanto que todas as letras, isso é agora que ele liberou, porque inteligência artificial pra criar conteúdo desde 2014 tinha. Desde 2014 tinha não, de repente tinha até antes, né? Mas eu conheço desde 2014, só que eram uns programas que você baixava assim, uns softwares, né? Que você baixava no computador, era um negócio feio e tal. Você colocava lá a parada-chave e não funcionava em português, tinha que ser em inglês, aí depois você pegava e traduzia em português. Ficava muito artificial mesmo, tá? E você tinha que mudar algumas coisinhas ali. E eu aprovei muitos sites assim no AdSense e tal, ranquei muito conteúdo assim. E, cara, o Google não aceitava. Se você pegar lá o conteúdo e não modificasse com a revisão humana, você não era aprovado, não ia ranquear. Se você pegasse lá o artigo no modo preguiça, pum, jogava lá, traduzia, jogava no site, cara, você não ia ser aprovado, não ia ranquear. O Google falava, é conteúdo gerado por inteligência artificial, entendeu? Agora, como tá aí inteligência artificial, não tem como ignorar, cara. Quem não cria conteúdo com inteligência artificial? Todo mundo cria, vários blogs grandes passando no Google News, Google, cria. E eu sei como o conteúdo é, porque eu vejo, quem faz isso já há algum tempo, consegue perceber que foi gerado por inteligência artificial. Então o Google não vai, pô, WhatsApp, atrapalha não. Ele vai ter que banir muito blog grande, que dá uma receita muito boa pra ele. Aí sim, agora pegou na fonte do Google, né? Porque quando era um bloguinho pequenininho que usava inteligência artificial, e dava assim, 10, 15, 20, 100 dólares por dia, ele ia lá e bania pra ele não ia sentir nada. 100 dólares por dia pro Google não é nada. Agora, quando é com um monte de blog, por dado, 30 mil, 40 mil, 100 mil por dia, aí tu fala, opa, calma aí, aí também, né? Vamos liberar aqui pra galerinha também. Aí fica fácil. Então você vê, quando os grandes começam a fazer, o Google dá uma... Abre as pernas bem abertas, né? pra todo mundo. Cara, o Google, eu vou te falar, eu conheço essa empresa há 10 anos, galera. Essa empresa é sinistra, pessoal. É safadinha, ela é safadinha. O objetivo do sistema de classificação do Google é recompensar conteúdo original, de alta qualidade, que demonstra a qualidade que chamamos de E.E.A.T. Experiência, autoridade e confiabilidade, né? Ó, é aquilo que eu sempre falei, ó. Autoridade. Autoridade no que você tá falando e o site com autoridade. Por isso que eu falo, quer rankear no Google mesmo? Parecendo a primeira página do Google, sem backlink não tem como. Você pode até ir pra assunto que é pouco falado, poucos blogs que estão falando, sua blog pequena e você ali também é um pequeno, mas só que fez uma técnica de seu melhor e você vai ficar no topo. Cara, veio um médio, pum, já vai pegar a primeira posição. Por quê? Porque tem backlink. Sem backlink não consegue. Invista em backlink. Aí por mim. Nosso foco na qualidade do conteúdo e não na forma como ele é produzido. Ou seja, não interessa se foi produzir por inteligência artificial. O negócio é a qualidade do conteúdo. É uma orientação que nos ajudou a entregar resultado confiável, de alta qualidade, aos usuários há anos. Mentira. Mentira, mentira. O Google não gostava de blog, de artigo que era feito por inteligência artificial. Eu já fui várias vezes aí, tive problema com o Google, com inteligência artificial. Cara, inteligência artificial existe há muito tempo, tá? Não penso que, assim, igual o chat de APT não. O chat de APT revolucionou, cara. Você cria artigo ali que é, pô, parece que foi uma pessoa mesmo. Os programas não, os programas realmente ficaram bem artificial mesmo. Você não podia usar robôs pra criar conteúdo, tá? Mesmo se não ficasse artificial, não podia usar robôs, tinha que ser um ser humano. O Google vai meter esse papo aí. Ó, por exemplo, cerca de 10 anos atrás, havia preocupações com o princípio em relação ao aumento do conteúdo produzido em massa, mas gerado por humanos. Ninguém teria achado razoável declarar uma proibição de todo o conteúdo gerado por pessoas em resposta. Em vez disso, fazia sentido melhorar nosso sistema para recompensar o conteúdo, a qualidade, o que foi que fizemos. Ou seja, 10 anos atrás, 2013, eu comecei em dezembro de 2014. Então, comecei um ano depois do que ele tá falando aqui, né? Quase um ano depois, trabalhar com marketing digital. E, cara, 2015, 2016 foi quando eu, em 2014, já fazia conteúdo com inteligência artificial. 2015, 2016, era quando eu realmente não fazia mais artigo só com conteúdo artificial, que eu não escrevia nem revisava mais também. E foi aquilo que eu falei, tive vários problemas, o Google não gostava. 2018 foi melhorando a inteligência artificial, foi chegando a algumas melhorzinhas, tá? Que era insight, não precisava baixar programa. Tinha até em português e tudo, tradução. E o Google foi deixando um pouco mais... Foi deixando a galera fazer, né? Não tinha um jeito assim, porque vários blogs estavam fazendo, até blog grande. E agora, cara, agora já era. Ninguém vai fazer artigo... Eu contratei um redator esses dias aí, que eu tava pensando realmente um negócio pra uma urgência. Aí eu falei assim, cara, eu quero conteúdo assim e assim e tal. Aí, beleza. Aí ele foi lá e mandou o conteúdo rapidinho. Aí eu falei, mano, você fez a inteligência artificial, né? Porque, pelo jeito, deu pra ver. Aí eu falei assim, cara, aí o que acontece? Aí o que eu fico, puto, o redator, hoje em dia, ele não quer abaixar o salário dele, não. Não, aí tá desvalorizando, ué, filho. Porra, o cara cobra aí, vamos supor, 30 reais, 30 reais fazer um artigo. Pô, o cara escrevia tudo, beleza? Realmente tá certo. Agora o cara vai apertar o botão, puxa, 30 reais ainda? Não, filho, lógico que não. Lógico que não. Então, galera, mostrando aí pra vocês, ó. Olha aqui, ó. Há muito tempo, a automação é usada em publicações para criar conteúdo útil. A inteligência artificial pode ajudar a gerar conteúdo útil de maneiras novas e interessantes. Ou seja, sim, é liberado agora. Tá liberado. A inteligência artificial pode criar artigo. Desde que, é claro, dá uma revisada, vê se tá realmente ali explicando bonitinho. Porque até o chat de EPT às vezes dá uma vacilada nos artigos. O início dele é muito... O início do chat de EPT, ele é muito inicial, o início. E o fim também. Eu vejo que o primeiro parágrafo e o último parágrafo, ele fica muito artificial. Então, o primeiro parágrafo é sempre uma modificada e o último também, tá? Sempre assim, no final. Em resumo, não sei o que, isso aqui. Caraca. E no início é... Não, não tem como, porque depende do início. Eu ia falar aqui, mas... Mas sempre é muito artificial no início. Então, dá uma modificada ali, dá uma olhadinha pra você ver. Beleza? E é isso aí, galera. Então, sim, pode criar conteúdo a inteligência artificial e aprovar na licença. Aliás, tô aprovando muito site agora, aproveitando o chat de EPT. Vou ficando por aqui e fui.